Música Salve galera, Douglas Panetinar com mais um vídeo aqui para o canal de Ciberka E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aí a continuação das missões aqui Galera, essa missão tá bem treta hein Vou mostrar aqui para vocês aqui, tem uma temporária Já tem vídeo no canal mostrando aqui essas missões temporárias, beleza? Agora essa daqui, ó, invada os arquivos e baixa os dados, tá? A gente vai pegar 2.000 de XP, 2.500 créditos e uma arma super legal ali, beleza galera? Então vamos lá, já deixa aí seu likezão antes de início de vídeo, beleza? Se é novo no canal já se inscreva para você não perder nenhuma novidade Olha os itens que eu estou levando aqui, espero que seja suficiente Porque o barato lá é pancada, tá? E vai dificultando mais ainda Se bora E vai se inscreva com sua certa Perfeito, chegamos aqui É o seguinte galera, eu já vou comer esses baratos Tudo que eu trouxe Esse aqui ele vai dar velocidade de corrida por 10 minutos Eu já peguei o de XP Esse daqui durante 5 minutos Vida máxima, eu acho que eu já estou ali com a vida máxima Defesa Vamos comer esse aqui Esse daqui Saciedade e redução de intoxicação Perfeito, tá Vamos utilizar aqui Prontinho, agora vamos embora Estou com uma roupa novinha aqui, vamos ver se vai ser o suficiente Já chamei esse na xinxa O esquema é manter a distância Sempre manter a distância E recarregando a munição Vamos embora Eu vou ir até onde der com essa pistolinha aqui só Beleza, já se foi mais um Derrubamos Caiu Vai começando a ficar pancada Então vamos já encher aqui Uma atadura E um docinho Perfeito São dois ali, vamos ver se a gente consegue atrair eles por aqui Olha lá, vira a gente Corre Manter a distância porque os dois te batendo Vai ser embaçado Ó lá, perfeito Já era, subiu Maluca, a vida vai descendo aqui que nem água Você é louco Eu trouxe alguma dessas coisas Aquele chiclete ali Eu encontrei Foi Eu comprei lá na loja Tá, em Dalton Vamos seguir Ah, aquela portinha aqui Eu acho que não abre não Vamos ver Uh, rapaz Que não abre o que, mano Maluco Se bora Vamos entrar por aqui Maluco O cara é forte, mano Beleza Já se foi também Maluco O barato aqui é insano, hein, galera Venha preparado Pelo menos eles estão droppando um Um chicletinho Haha, chicletinho Vamos atrair o outro Vem cá Já me viu Perfeito Mano, aqui como eles estão armados É essa, tá Uh, rapaz Vamos pegar aqui a carga dele Perfeito Pra gente poder estar utilizando Olha, só droppando um chicletinho Vou fazer o seguinte Vou colocar essa doze aqui Beleza Vamos lá Nossa roupa tá aguentando bem Vamos colocar mais algum barato aqui Vamos atrair mais um Mano do céu Tem dois ali Vamos fazer o seguinte Provavelmente virar os dois Vamos lá Qualquer coisa eu uso aquela carga de defesa Mas eu quero usar mais isso no boss, tá Nossa, veio só um Perfeito Ai, caramba Eu me tranquei aqui, cara Haha, toma cuidado, galera Nossa, logo eu me tranquei ali, cara Beleza Nossa, velho Pera, pera, pera Ele é forte Eu pensei que a doze ia matar ele, mano Não matou não Tem que tomar cuidado, galera Olha o tanto de vida que eu perdi aqui Perfeito Vamos lá Não pode parar Vida que segue Galera, se você gosta do jogo aí Tá gostando da gameplay Já deixa o seu likezão aí Pra fortalecer, beleza Muito importante aqui Olha, ele tá usando escudo Espera ele terminar com esse escudo dele Sai correndo Maluco, ele corre mesmo, mano Ixi, ele tá com escudo, cara Pera aí Aí, caraca, mano O bichinho é forte, hein, mano Maluco, sinistra a situação, hein Vamos lá É um baúzão monstro que tem ali Nossa, cara Que dificuldade Beleza É um baúz pra gente poder tá Pegando aqui as coisas Vamos lá Iniciar Opa Vamos ver o desenho Já tem vídeo no canal Ensinando você tem que colocar Conforme aparece ali a letra Tá vendo, ó Aqui a gente vai ser o 1 Aí depois o 2 E por último o 0, tá Que apareceu ali no segundo Finalizar, beleza Olha os itens que veio aqui, cara Só que eu tô aqui Eu tô adotado Isso aqui eu vou deixar pra trás Que a gente acha bastante Qualquer coisa eu venho e busco depois Não tem problema Meu docinho aqui E bora Tomando cuidado Essa 12 aqui Eu acho que ela não é muito boa Aqui não, viu, mano Não tô achando ela muito interessante Aqui não É só um ali Vamos de 12 nele Ah, ele tá lá do outro lado São dois Eu vou de pistolinha, cara Deixa eu chamar a atenção dele aqui, ó Não viu a gente Vou tentar chamar a atenção dele Aí, perfeito Agora eu mudo pra 12 Perfeito Opa Não vai bater não, mano Tê doido A 12 ela demora também a recarregar, viu Eu tô com duas cargas aqui Eu acho que eu já vou estar utilizando uma Na próxima sala ali Toma Caraca, ele tá com a 12 também Já era Caiu o primeiro Que caiu primeiro Vamos manter a arma recarregada Perfeito Mais cura pra cá Vou comer esse aqui, ó Vamos usar um pouco dessa pistolinha aqui E colocar esse pra cá Certo Esse aqui é 9 tiros Mas são 9 tiros bem Bem bacana Nossa, não vem tudo atrás de mim, não, mano Aí, mano Essa arma aqui Ela é É o bicho, rapaz Aí, ativei Ativei o escudo, galera Nossa Toma Ativei o escudo, mano Já era Eita, eita Vamos pegar a carga Ah, não, não Pega a carga Pega a carga Deu tempo, deu tempo Deu tempo O ruim é intoxicar Ah, é, mano Ajei logo dois parafusos, mano Esses parafusos aqui são demais, mano Me ajudam bastante Tava precisando justamente disso, tá Vamos ver aqui como é que tá a situação Tá de boa, né Nossa, mano A bota já tá acabando, hein Tomara que A gente já esteja um pouco próximo do boss Vamos colocar aquela outra pistolinha aqui, ó Essa aqui é 26 Essa tá arrancando 14 Só, mano Por isso que a gente tá Se matando aqui Olha, não viu a gente Ah, agora viu Esse aqui, pelo que eu vi Ele é lentão, ó Então vamos correr assim Certo? Eita, mano Fiquei preso, cara Tem que tomar cuidado com esses baratos aqui, tá Opa Já era Subiu Maluco O barato tá tenso aqui, viu, galera Eu tô até meio ofegante aqui Porque eu não sei como é que é E os carinha tão Tão parecendo sede Difíceis Peraí que tem dois ali O que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa daqui Eu vou usar o campo, mano Ah, moleque Tá pensando o que? Ah, mas o meu campo ainda tá fraquinho, tá? Beleza, já foi Meu campo de energia ainda tá fraco Pode ver que ele dura pouco tempo Tá dura, beleza E agora tá dando pra gente ir assim de boa Ih, rapaz A intoxicação tá alta Eu não vou poder usar esse aqui mais, não Eu não sei Eu não sei o que acontece Eu devia ter feito o teste, tá? Eu não sei o que acontece A intoxicação fica muito alta Caraca, mano Ixi, ele travou, eu Tem um carinha que tem um ataque especial Você viu? Ele me travou, mano Vamos lá Perfeito O esquema é esse A gente mantendo distância E enchendo a vida Mantendo distância E enchendo a vida Tô com um monte de atadura aqui, mano Se minha roupa não quebrar Tá sucesso Beleza Beleza, tem um carinha ali E tem mais dois aqui Vamos chamar eles Aí, só ficou um Toma, toma Maluco os carinha fortes, tá? Toma cuidado Agora aquele que tá lá na frente Eu não sei se é o boss Eu acho que não Vamos colocar Vamos chegar próximo dele Minha roupa tá quebrando, cara Certo, né? Não é o boss, não Caramba, me acertou Ah, perfeito Fizemos a eliminação Maluco Tá tenso isso aqui, hein? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aqui pra cá É... Vou colocar essa arma aqui um pouco E vamos continuar Mano, tá tenso demais aqui, galera Mano, ele não acaba Não acaba, velho Já era Subiu Mexer a nossa vida Ó, tem outro ali O que que é? O boss provavelmente vai tá De um jeito diferente, né? Caramba, mas são dois Vou pegar esse daqui de baixo Já era também Subiu Ah, moleque Essa pistolinha aqui é boa, mano Tá ajudando nós demais aqui Pena que tá acabando Ainda bem que eu deixei pra utilizar ela Mais aqui pra frente, mano Nossa Encher a vida Ali são dois, hein? Eu não posso usar Deixa a intoxicação baixar um pouco O cara usou o comando ali, mano Vou ter que correr porque ele tá com O campo O campo magnético, ó Ele consegue me acertar, mano? Será que a gente tem que atirar nele Pra remover esse campo magnético, cara? Vamos ver É isso mesmo Eu pensei que tinha um limite Mas não A gente tem que atirar Pra desativar o campo Essa minha arma aqui já era, mano Não vai aguentar mais Mais uma trocação de tiro, não Marquiseite chega no final, mano Tem mais duas portas aqui, velho Certo O que que eu vou fazer? Vou colocar essa metranca Essa 12 aqui Vamos lá Que agora tá começando a ficar Mais difícil Eu tô assim Caraca Tem um monte de gente ainda, mano E aqui? Também, mano Caraca E os caras aqui Tá fortemente armado, mano Vixe Maria Vamos ver se tem mais Alguma outra porta pra cá Não Só essas duas mesmo Espero que esteja acabando, tá? Pera aí Opa Já era Eu devia ter trazido mais uma arma, cara Quer dizer, mais uma roupa Minha roupa já tá acabando, velho Vamos lá que a gente consegue Caramba, ele chega bem pertinho do cara, velho Tá me tirando, né? Já era Subiu Catamos a carga aqui dele Perfeito Chiclé de goma Mano, se tiver bastante cura, mano Eu creio que não seja tão Tão difícil assim Fazer eliminação, né? É só a gente ir cuidando da vida Beleza? Recarregar sempre E tem mais uma porta ali Nossa, velho Já era Caraca, mano Eu não vi a vida aqui Abaixou rápido Acho que ele quebrou minha roupa, velho Maluco São dois aqui Vamos correr bastante agora Corre não Pra tu ver, mano Já era Só ficou o outro ali Deixa eu Ih, caraca Ele ativou o escudo Caramba, velho Minha roupa tá toda estourada já Nossa Quero ver quando eu chegar no boss Galera, se você vir Se prepare, tá? Se prepare Traga mais uma roupa Porque é muito É muito, mano É muito, é muito, é muito Ali, achei Cara, eu vou vir direto aqui pra ele, então Já vou de metranca Vou colocar essas duas balas de goma aqui É, cara Já vou direto pro boss Depois a gente faz a eliminação dos carinha ali, mano A gente encontrou ele Porque senão minha roupa, velho Não vai dar não Deixa eu ver se dá pra carregar Beleza Tomara que ele não chame os outros pessoal, né? Aqui a máquina Encontra uma máquina Será que vai vir alguém em cima da gente? Mano, espero que não Procura E Vera Desquitaram os sistemas VV Adotou uma estratégia de negócios agressivos E empurrou a Macan A biotec pra fora do mercado Parece que a Vera Fundou a companhia no seu sucesso Talvez Seja isso o que fez com que você perdesse o juízo? E depois Quando ela tirou tudo que você tinha Você bem Sabe, né? Eu? Eu não sei Temos de descobrir isso Porque nós Como a encontramos? Procura VV de Vera Localização VV raramente se apresenta em público Mas agora mesmo A sua companhia está inaugurando A nova estação da comunicação É XG Na 12ª avenida É hora de ir E mais uma coisa Procura Procura Macan na biotec Chefe de pesquisas e invenções A companhia fechou em 2074 O chefe do departamento de ciências Era o doutor Iron Veld O que você está fazendo? Isso não faz parte do plano Procura Iron Veld Localização O doutor está atualmente trabalhando Na clínica Lion Edifício 12A Rua 34 Esquiptom É Não sei qual é o lance Mas vou lhe avisar Mostre nem que seja sua cara Por essas bandas E você vai se arrepender Beleza Então novo nível Galera Então é o seguinte Eita pega Tarefa concluída Ai que vibrou o celular aqui É o seguinte A gente não precisa Fazer eliminação Decorou aí Onde a gente veio Decorou galera Só decorar aqui Onde a gente veio O caminho que a gente percorreu Que não precisa fazer eliminação De todos os inimigos do local Entendeu? Tinha mais uns Tinha mais uns por aqui Não tinha? As portas até se Olha lá Tem mais inimigos aqui Para a gente fazer eliminação Agora eu acho que Eu não vou nem É vamos lá Vamos lá Vamos terminar de fazer A eliminação deles aqui E voltar Agora a gente não tem Mais nenhuma missão Fale com o Dr. Iron Mano Essa missão foi bem cabulosa Mano Não vou entrar aqui não Não vou entrar aqui não Caraca Minha roupa já está quebrando Tem um monte de carinha Aqui dentro galera Vamos chamar um por vez Para ver se vem Se não vir Eu vou sair correndo Que é muito Eita nós Me travaram Falei para vocês Que é furada Os caras Mano Está muito Caramba Já pensou Morrer agora Vai ser sinistro Passou a missão toda Carrega Já era Subiu Vamos continuar aqui Mas vocês viram Não precisa fazer Eliminação desses Desses outros carinhas Que estão por aqui Mano Eu estou até Meio acelerado aqui Porque Nossa Que missãozinha Eu ver Pobre essa Ah Tem outro ali Vamos fazer o seguinte Vamos testar um pouco Da Me Trank Aqui Porque A minha vida Também já está No último Então vamos aqui Comer uma barinha De goma Perfeito Será que eles vão me ver? Eita nós Não é que viu? Eles estão correndo Para cá galera Estão correndo para cá Ah pronto Caraca O maluco Está armadão Mano Cuidado Mano Cuidado Senão você morre Galera Atira e corre Atira e corre Atira e corre Eita nós Veio mais um agora Carambola Mano O que será que tem Naquele baú Perfeito Conseguimos pegar a carga A gente não vai Ah mano Eu devia ter usado O barato Ali Mano Eu nem usei É que na hora É que na hora da adrenalina A gente nem lembra Caraca Eu gasto uma roupa Danada Aqui Então uma roupa Assim digamos Dá Mas Daquele jeito Ah o outro Ele chamou Outro carinha O outro carinha Veio junto Também não faria sentido O outro ficar ali parado Vendo os outros correrem E ele ficar ali parado Beleza Então vamos abrir Essa outra caixa Aqui para ver As premiações Iniciar Cadê Ah Primeiro É o 2 Depois é o 0 E por último Perfeito Acesso concedido Uh moleque Olha os antes Que a gente conseguiu Tomar isso aqui Vamos usar a vida Perfeito Tá bom galera Então esse foi o vídeo Zero de hoje Espero que você tenha gostado Galera Se assistiu até aqui Mano Deixa o likezão Que é muito importante Aí para Levar o conteúdo Para mais pessoas Tá Porque aí o vídeo Fica mais forte Tá Se inscreva no canal Também Para você não perder Nenhum conteúdo Na playlist Aí tem todos os vídeos Separadinho Para você poder acompanhar Beleza Cara eu até me perdi Aqui Agora vou voltar para a base Esse vídeo ficou longo Mas ficou bastante interessante E mostrou para vocês Como é que funciona Se ficou alguma portinha Para trás Aqui também Não tem problema Certo Olha os panos Aqui agora Vou pegar a lista de volta Beleza Tamo junto Um grande abraço E fui Tamo junto Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri